E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Quem está falando é Crazy Chicken, trazendo mais um super vídeo aí pra vocês deste super jogamos aí Dragon Ball Legends, malandro! Então é isso aí, cara! No vídeo de hoje a gente vai fazer o quê? Vai jogar, mano! Vamos jogar o jogo, vamos ver o que tem pra fazer aí Vamos jogar um pouquinho, vamos ver se eu faço um videozinho diferente aí com gameplay de verdade, como é que eu jogo, como é que eu não jogo, beleza? Então eu espero que vocês curtam, não esquece também, ó, dar aquela bica no like muito louca, mano Não esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos aí E claro, clica no sininho para ser avisado toda vez que eu postar um vídeo Cara, é o seguinte, o meu personagem mais forte, né? Infelizmente Não posso falar infelizmente, não é infelizmente, né? Ele é forte pra caramba, é o Pai Kuhan, né? Que é este nosso querido Pai Kuhan que está na tela aí pra vocês verem Eu tentei de todo jeito conseguir o resto lá, mano, mas eu não vou gastar dinheiro E o jogo está meio que limitando as gemas, né? Ele quer que a gente torra din din nervosamente, nervosamente Eu não vou gastar nervosamente nem a pau nesse jogo Beleza, mas então vamos começar a fazer nos dois somos aí Quem sabe, cara? Quem sabe a gente não ganha o Broly aí? Quem sabe? Né? Quem sabe? Tem gente que dá sorte, véi, ganhando um de vintão aí, né? Não, não deu bom, não Apareceu um só Ó, é melhor um só do que nenhum, né? A gente tomou uma porrada Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Vamos lá, vamos ver, já se ferremos Quando acontece isso aí, a gente toma Perdeu loucamente, toma pancadão loucamente Olha lá, Reddit Hero, ou seja, o Inhaka Inhaka porque é Hero, né? Não porque Reddit é ruim Vamos lá, mas ele é meio ruimzão, né? Ele morreu aí no começo Eu paciei, hein? Vamos lá Vamos agora fazer então Vai, mano Tipo, pô, só um de novo Será que tem alguma chance de sair alguma coisa boa? Ah, pelo menos a gente deu uma... Deu um trabalhinho, ó Homem, homem Ah Também vai dar me manhá aqui, hein? Será? Olha, não adiantou nada Mudou o videozinho e tal E ganhamos aí um Hero Mesmo assim, não resolveu nada Bom, não vamos gastar as minhas 300 gemas Vou esperar juntar mil então Fazer um teste aí Colocar... Comprar 10 de uma vez, né? Beleza, então essa parte não deu bom Vamos fazer o seguinte então Vamos fazendo Characters aqui, ó Vamos fazendo um Soul Boost muito louco E, cara, eu quero finalmente ver se eu consigo passar o meu Pai Kuhan pro level 1000 Ó, vocês podem ver que ele já tá aqui, ó Já comprei algumas coisas aqui na árvore Beleza? Lembrando Se vocês quiserem que eu faça um vídeo da árvore explicando melhor aí em depth Né? Aí vocês falam pra mim, explicando aí em detalhes Porque eles começam com um custo É só 5 no começo Depois vai pra 10 É 8 13, ó Agora é 13 Depois é 13 também Né? E aqui vocês podem ver que cada árvore vai pra uma coisa diferente Aqui vai pra vida Blast de defensa Aqui em cima vai pra ataque Então falem pra mim se vocês querem Né? Que eu traga um vídeo falando sobre a árvore aí E vamos ao que interessa pra mim subir a classe agora Pra gente chegar no 1000zão, né? Podendo chegar no máximo no 1000zão aí Falta uma só Então vamos pegar uma só Dá umzinho normal Vamos fazer a missão Então a gente já deixou o challenge aqui Já tá pronto Vamos ver o reward É esse que a gente precisa E a gente vai jogar rapidão aí Com skip ticket, mano Tem muita gente perguntando pra que serve skip ticket E é pra isso Já conseguiu, mano Já conseguimos É pra você não precisar jogar Mas ganhar Né? O que é que seja Ganhar uma missão aí O que é essa missão ainda que a gente ganhou aí? Clear history Beleza A gente ganhou um rewards daily Então não tem problema nenhum Characters, mano Vamos lá Agora soul boost Vamos ao que interessa então, mano Confirme Class up Agora sim ficou bom, hein? Soul boost Então isso aí Chegamos com o nosso primeiro Né? Personagem É O adepto, né? Milzão Então ele pode chegar até o milzão Ele não chegou a milzão ainda Abriu então a terceira E ainda não é A gente não pode Porque o jogo ainda tá muito no começo Mas com certeza vai depois abrir A 4, a 5, a 6, a 7 Assim vai, né? Por isso que já tá até prontinho Tá até prontinho, velho Tá até prontinho Vamos comprar alguma outra coisa? Nem a pau Não vamos comprar nada não Vamos esperar Né? Porque a gente não precisa disso agora A gente Né? Eu prefiro ir aumentando os outros personagens Vamos só dar uma bizu Se tem mais algum outro que a gente consiga Não, esse aqui ainda falta um monte Um monte de um monte Olha, mas a gente já tem duas aqui, ó Eu não sabia, velho A gente já tá prontinho então Porque o resto é facião, cara O resto é facião Será que dá pra gente já fazer agora? Vamos ver Vamos comprar aqui qualquer coisa Ah, não Eu preciso Eu preciso É da 2, não é da primeira Eu tava achando estranho Eu falei, ué Vamos comprar já aqui Isso fica pra um próximo vídeo então Beleza Cara, a gente tá Tá perto de passar com ele Vamos ver este aqui Nem gastei nada ainda com ele Vamos ver Vamos ver Desculpa aí Vamos ver o que acontece Vamos ver o que dá pra Vamos gastar o máximo possível Quer dizer, comprar o máximo possível, né Gastando o menos possível aí Só pra gente passar ele pro milzão Vamos ver Cara, esse aqui também, ó E já tem as duas também, velho Que animal Não sei nem como é que eu consegui isso, mano Mas então é suavão Esse aqui dá um outro que eu posso aumentar ele Não vou fazer agora Cara, o ideal era fazer agora, mano Por que que o ideal era fazer agora? Porque pra mim já consegui aumentar os três de uma vez só, mano Então eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer rapidão aqui E aí eu volto quando eu já tiver Com o class up vintão desse cara aí Bom, é o seguinte, cara Vai demorar mais do que eu imaginava A gente não tá ganhando quase nada E precisa de um montão agora aí pra conseguir Então deixa quieto Vamos continuar jogando Vamos fazer o seguinte, ó Characters aqui, mano A gente tem um que pode passar Então a gente vai colocar ele, ó Junto com... Vamos trocar aqui, ó Change equipe Vamos trocar ele Não, equipamento não, mano Edit aqui, mano Vamos tirar... Quem que a gente tira daqui? Tira esse aqui E coloca... Ele Pronto Não sei, sei Entãozão aqui, beleza Parte 2 O que que a gente vai fazer então agora? Como é que a gente vai ganhar XP pra caramba? Vamos na história aqui, ó Selecionar o evento Tem que fazer o evento do Napa Ainda não fiz Mas o que eu tô falando é esse aqui, ó Battle Bonus Vamos fazer a primeira Tem... Você pode fazer isso uma vez por dia As duas, mano Vale muito, muito, muito a pena Vamos começar agora aqui então Aí eu tenho que pagar Tá, paga então 10 geminhas aí, vai Não tem problema não Start É claro, eu sei Eu deveria ter gastado as 3 fazendo qualquer coisa Depois eu gastava as 10 gemas pra aumentar Mas eu tô gravando pra vocês Então não tem problema nenhum Vamos selecionar os 3 aqui, ó Este Este E este O outro falta só... O Charlotte só falta 6 níveis Eu não vou jogar fora XP com isso Beleza? Não, esse aqui também tá com 300, né? Então vamos pegar aqui, pronto Só pra aumentar o nível das pessoas Vamos aproveitar, né? Aproveitando, né? E aumentar o nível Kyria feels gradually Vamos, vamos que vamos, mano Então vamos que vamos Porra! Eu escapei do negócio dele Ataquei E o carinha ainda escapou do meu, mano Ixi, é que eu Vamos trocar aqui, então Ele tá ganhando vida, mano Ele tá ganhando vida, mano Ele tá ganhando vida, mano Ai, 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 mano Vamos usar aqui, ô Tomamos, pancada agora, hein? Problema não Tem que conectar uma, mano Beleza, conseguimos, então E agora, eu sei que eu joguei ruimzão Mas paciência, não tem muito o que inventar, não Beleza? E olha aí, ó Quanto XP louco a gente ganhou Até o Charlotte chegou nos 600, ó E olha isso aí, cara Continuando Que nem louco Cara, e esse foi o primeiro, mano O outro dá muito, 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 muito mais, cara Esse aqui, ó O Chapter 2 dá bilhões mais, mano Então vamos fazer o seguinte Vamos lá trocar aqui de novo Vamos editar Porque a gente tá com os jogadores Nossa, 300 não adianta nada Ou 600 o Charlotte Ué, o Charlotte Como é que dá pra gente melhorar nosso Charlotte aí? Sou o Boost Charlotte Confirma Será que ele pode usar qualquer coisa de cada um? Não, ele é amarelinho também Cara, amarelinho tá bom, hein? Vamos ver E é só 3? Então vamos lá Ok Sou o Boost na criança É que ele é fracão, né, mano? 80 mil perto do resto Pá Cara, falta pouquíssimo, mano É difícil, cara É que vem esses negócios aqui Esse principalmente aqui A Super Soul 2 é chatão Mas a gente consegue Não agora, não agora Mas a gente consegue Já vou deixar meio que preparado O que eu vou fazer agora, então? Vamos trocar aqui, ó Characters, mano Vamos trocar aqui Vamos colocar uma equipe bem ruimzinha Tá aí, ó Perfeito Apare 3 Uma equipe bem ruim E que o Shala Que o nosso Pai Kurhan aqui vai arrebentar Vamos lá, então Eu sei que o Pai Kurhan talvez Não seja a melhor pedida Dependendo da cor Mas paciência, né, cara? Paciência Opa, é aqui História, mano Onde você tá indo? Selecionar o evento Vamos aqui Fazer aqui Vamos startar Cara, vocês vão ver O meus personagens já tá No nível 70 20 Vocês vão ver O quanto é que vai explodir, velho Vamos levar esse aqui Leva esse aqui Que é EX Quem mais, cara? Quem mais? Vamos levar esse de 22 aqui Vamos levar ele Vai Vocês vão ver Como que vai estourar O level dele, mano Que animal Bem que podia Poder fazer essa missão aí 300 vezes ao dia, né, mano? Mas não pode Não tem jeito Vamos lá Eu só posso Encontrar isso Porra É, foi de longe Tá certo Foi de longe Vai Já emenda tudo aqui Fiz errado Não devia ter Clicado aquele Ah, mas ele Ele tá facinho Ele tá facinho Ah, tomando Ah, tomando Vamos lá Porque a gente já dá um Deixa tudo pronto aí Pra dar um Um dragon Nossa senhora, mano Arrebentamos Então já vamos soltar essa aqui Nossa, ele me deu um combão Ele cobrou o meu combo, mano Então toma o Ryzen Run, hein Mas beleza, já ganhamos Agora, olha, cara Olha quanto XP, mano Quanto XP a gente vai ganhar Olha isso aí O de 20, mano Vamos ver Foi 65 62 mil XP Olha isso aí, velho Do level 22 Para o level Mano O negócio não para, cara Do level 22 Para o level 300 Ele eu acho que podia ir mais, cara Ele travou no máximo No max Do Cara Do player, aí Level max também Não, ele não, né Agora ele pode até mil Vai com o Han, aí Nossa A gente conseguiu fazer tudo Que ganhou ainda A medalha É, ganhou medalha E ganhou um monte de pesinha Um monte de peso Para aumentar mais ainda o XP Show de bolar, hein, mano Vamos ver as missões aqui agora Agora eu estou sem energia Vamos lá Vamos pegar todas as missões aqui É isso aí, mano Eu vou pegando todas as missões Vou ficando por aqui, mano Depois a gente continua jogando mais aqui O meu objetivo agora É deixar todos os meus personagens Todos não, né Pelo menos uma equipezinha aí de seis Com milzão de XP Para conseguir concorrer legal Para conseguir avançar legal aí Não só na história Mas também no PVP, né Para a gente começar a ganhar mais os itens E como eu falei, cara Eu estou jogando como alguém mesmo Que não tem tempo Que eu não tenho tempo mesmo Mas vocês podem ver aí Que dá para jogar Mesmo sem ter tempo Dá para ter Você vai ser o melhor do universo Não, mas dá para brincar Já estou no level 20 Já ganhei, né Nas missões aqui Vocês verem Já ganhei o Super Goku Agora mudou Agora o Vegeta Que eu já tenho o Vegeta, né Então tudo bem Mas enfim Dá para ir jogando Dá para ir se divertindo aí Eu só espero que eles melhorem o PVP Que eles arrumem mais Que eles comecem a soltar mais gema Mano Não é a Konami, né Mas, mano Solta gema, né Bandai, né Se eu não me engano Eu acho que a Bandai Solta mais gema aí para nós Mano Aprende um pouquinho aí Com o Duolinks Que o Duolinks Pelo menos nisso Ele solta gema Para caramba Para dedéu aí para nós Beleza Bom, então é isso aí Pessoal Espero que vocês tenham curtido Mais este super vídeo Não esqueça de dar aquela bica No like Mano Não esqueça de se inscrever no canal E claro De clicar no sininho Para não perder mais nenhum vídeo Beleza Então é isso aí pessoal Muito obrigado por assistir E até a próxima Fui Tchau Tchau Tchau